A viola é de pio, cabalete de pinheiro Ela chora no meu braço, no braço do companheiro Canoa que vai e vai, canoa que vai e vem Canoa chega no porto, eu quero embarcar meu bem De madrugada, que a moça chora Manhã vem feio, me guardando e vou embora Descendo o rio abaixo, uma vela branca acesa Percorando o meu benzinho, que rodou na correnteza De madrugada, que a moça chora Manhã vem feio, me guardando e vou embora A viola é de pio, cabalete de pinheiro Ela chora no seu braço, no braço do companheiro O cabelo da morena, ela feia que nem prata Deu longe, deixa doente, de perto quase me mata Morena, cabelo preto, deixa trançar na cacunda Vai dar uma volta lá em casa, de dor e vou pra segunda De madrugada, que a moça chora Manhã vem feio, me guardando e vou embora A morena, cabelo preto, deixa trançar na cacunda D feio, se chamando Cacunda Mãe A Mãe B É E E Legenda Adriana Zanotto